O Brasil nunca teve uma situação fiscal tão difícil quanto a atual, muito pior do que no início dos anos 2000. Então qualquer solução fácil para o problema fiscal do Brasil, que significa pouca dor para os trabalhadores e para a sociedade, deve ser vista com atenção, porque na verdade vai acabar gerando muito mais dor. Por exemplo, soluções de pagamento de dívida dos consumidores ou de aumento de gastos, de não reforma da Previdência, vão acabar gerando uma crise financeira e uma crise na economia muito maior do que a atual. Então são soluções que não são factíveis no médio prazo. O eleitor deve ter isso em mente, que uma promessa fácil agora de curto prazo pode ter um custo muito maior no não muito longo prazo, no médio prazo mesmo.